Império das Joias. Temos para si alianças a partir de 25 mil quanzas. Isso mesmo, 25 mil quanzas. Gravamos o seu nome e data de borla com direito a 7 anos de assistência técnica. Vendemos dos mais variados artigos de ouro e prata. Desde pulseiras, fios personalizados, brincos, anéis de noivado e outros. E compramos todo o tipo de ouro, danificado, velho ou em perfeito estado. Em Luanda, estamos localizados no Martes de Kifangon do Rua 8 da Mesquita e na Gamec no Glory Center, por trás do nosso centro. Contacto 995-33-8802 ou 942-995614. Império das Joias. E aí, família, what's up, what's up? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Dós contra Um. Eu sou o vosso homeboy na moto e vocês já sabem que eu sou um niggas extremamente duro. Então, família, let's get it, motherfucking puppy. What's up, família? What's up? E você já sabem, quando eu estou aqui é 100% uma alegria porque eu gosto de estar com o vosso caro e subscritores. Aliás, se tu ainda não é subscrito no canal, esse é o momento de apertar no botão para subscrever e ativar o sininho de notificações. Deixar já um like porque estás na plataforma mais rija, mais dura do Hip Hopangular. Não sou o vosso homeboy na moto, quem não conhece, já devia ter conhecido, o meu homeboy David do Jacaré, mais perigoso do Rio Quasar. Desde já mando um charalto a essa hora, no Busa, dá o melhor. Eu estou de volta ao jogo e sempre acompanhado com a melhor universaria do jogo, ou seja, a melhor universaria do país, da cidade de Luanda e do restante das províncias do país. Falo concretamente de Willa, Benguela, Cabinda e Uambo. Aqui em Luanda estamos na Gameco, estamos em Viana, estamos aqui no Martes de Kifangondo, bem próximo daqui, por exemplo, onde eu vivo. Quando quero adquirir material extremamente pesado, como estes fios ou esta mascote, vóre, universaria, império das joias. E se porventura um dia estiver fraco, como acontece com todo mundo. Já sei também aonde me dirigir para vender o meu hóreo, até porque eles pagam da hora. Eu ligo para os números que estão aqui na descrição, eu vou lá ter, eles pesam e pagam a universaria, império das joias, o brilho de uma constelação, família. E a família, let's get in motherfucking pop, temos material fresco, vindo mais uma vez da Clé. A Clé que cada vez vai se cimentando mais no jogo e apostando também em novos artistas. E esse é um deles, falo concretamente de um rapper que tem estado a despontar já há bastante tempo no jogo. Tem como nome o Homem Dongadas, que surgiu no jogo aquecendo com as suas aulas 1, 2 e 3. E agora decidiu apostar num novo single, sim, aliás, que tem como título Quebrar. Com a produção de Teo Beat, que desde já mando shout-out pelo beat produzido, que é o Pedra do Perto Show. Ai meu Deus, instrumental extremamente duro, tá? Do parabéns o Boi, tem feito grande trabalho. E é isso aí. Vamos então falar sobre esse material que é totalmente fresco. E juntos descobrimos ser extremamente duro. Mas eu tô aqui a falar pra vocês e sinto falta de algo na minha cabeça, claro. Que além da minha careca que muito aprecio, também aprecio bastante este chapéu. Que tem o nome do niga mais duro do jogo. E tu já sabes, caso queiras adquirir, eu não tô a vender, é claro. Mas caso queiras adquirir, epá. O número tá ali, só puxar no off e a malta entra num acordo saudável. Let's get in motherfucking pop. Volsa o romboy na malta, agora vai pegar nos fones, porno, nos ouvidos. Aumentar aqui o volume. E vocês aqui comigo vão gritar play. Ai o meu chapéu, tá tão quente. Let's go boys. Eu acho que os produtos, os produtos da clan são bruxos. E aí, tem o shoutout, grava no instrumental. Let's go boys. O meu brado é quando bate, te fura, censura. Já tô a perder a minha compostura. Vem cura, puto prodígio, eu tô a lembrar do que eu tura. Matura, porque eu sou uma doença sem cura. Mas jura, tô a pôr na parede, moldura. Beita no pauta e porque é manga madura. Flow gira atrás, tóxica com tontura. Mão te negarra enquanto eu pôr no pí. Mão flou do gueto, vai dar cabo da mente presente. Porque já sabem que eu sou bem remitente. Uá minha substância é química do game. Porque já sabem que o flow tá reagente. Ok, já tô ali, eu vi algumas cenas. Mas eu curti muito, ali, problemas com esse rapaz. Mas é ok, let's go, vamos curtir o trestado. Let's go boy. Mas a vibe tá lá, tá quente. Let's go boy. Eu vou quebrar, não consigo me contê. É defensivo, tô nativo, cante. Hip escolar e nunca passou na escola. Como é que vão me dizer que joga, bué? Até quando é herreira, sou meu herreira, exagera. E rua mata muita bufa e ticeira. Na maratona, maradona, não espera. Mas tá legal, e essa dica é brasileira. Tem que ter cuidado com a mí, ser muito fanny. Mas tô com a Tarrani, vem comigo, tô ali, veste, nigga. Tô tipo tsunami. Tô com o Nani, Pagani, o Vani, rala pro Lohani. Que disse que brincamos com o Mani, tipo origami. Temos tiro no escuro, só pulamos, tipo quê? Muro, nigga, herreira, o Mano, sem suro. Só eles brincam, tipo quê? Furo, tá puro, bazarmo, com vento, nigga. Exame rompendo, é no exemplo, tento, nigga. Chegaram sem tempo, porque nós já sentamos no tempo. Dica doce, baby, diabética. Tô com o Messi, beat, sem ética. Mariuanga tá com doi, leibica. Consulta outro chuta sem médica. The original. Sabes. Ok. Mais dois. Um. Quatro, 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 clique. Ok, ok. Ah, família, let's get it, motherfucking bopping. Grande instrumental teu. Ei, monstrão. Vamos ouvir mais uma ou duas vezes. Já voltamos para fazermos, então, a análise deste single do rapper Wamindongadas, que tem como título quebrar. E aí, vamos analisar, então, juntos, família. E a família, let's get it, motherfucking bopping. Já curti a cena várias vezes e já fiz também as minhas anotações. E vamos, então, juntos, fazer análise desse material que é fresco. E agora vamos descobrir se eu e vocês acharam que é extremamente duro ou não. Skrrr. Yeah, família, let's get it, motherfucking bopping. Estou de volta com a Universidade do Império das Joias para juntos, então, começamos a fazer a nossa análise. Vocês já sabem que nós começamos sempre a falar sobre o audiovisual, ou seja, o videoclipe. E o videoclipe dessa música Quebrar foi realizado e produzido por Ruivos Studio, desde já a Charalto, pela fotografia do vídeo, sobretudo, tem uma imagem muito bonita, muito bem filmado. Li muitos comentários a bocadinho sobre este vídeo não ter uma grande produção, mas eu, particularmente, e é uma cena mesmo boa pessoal, não me encanto muito com grandes produções. Para mim, a cena é música, aí está bem filmado, tem um cenário fixe, o nigga está fresh. E aí, a cena basou. É claro que um vídeo bem produzido conta muito, mas não é, a título particular, repito, o meu foco em termos daquilo que é o videoclipe. O videoclipe está bem filmado, bons enquadramentos e outra coisa que eu gostaria só de destacar, desculpa que não curti muito, é a performance do artista no vídeo. Aí sim, concordo com muitos comentários que li ali, o artista parecia um bocadinho tímido em determinados momentos, mas também aqui pode-se dar um desconto, porque talvez seja a forma de ser e estar do artista em determinado videoclipe. Então família, let's get em motherfucking papo, parabéns ao pessoal da Ruivo Estúdio, bom videoclipe sim, em termos de enquadramento, já disse em fotografia que é aquilo, que é o cenário do vídeo, uma cena extremamente dura ali, também um efeito que eu achei bastante interessante, que é o nigga está ali, meteram um efeito por cima dos olhos do boy e eu gostei daquela cena, uma cena extremamente dura ali, movimentos de câmaras muito bons, parabéns ao pessoal pelo videoclipe. O que eu não gostei muito, repito, é a performance sim, do artista no videoclipe que apareceu, está um bocadinho tímido. Então família, let's get em motherfucking papo, vamos então agora falar sobre o instrumental. E aí família, let's get em motherfucking papo, vamos então agora falar sobre este que eu considero como sendo um bom instrumental, vindo do Teo Beats, aqui é a provável versatilidade, para quem não sabe, o Teo Beats também é muito responsável daquilo que tem sido o sucesso do músico Preto Show, que toca a sonoridade das suas músicas, então aqui é a mostrar a sua versatilidade, trazendo aqui um instrumental totalmente diferente, onda, aquela que é considerado o trap, a onda do momento, aqui nesta música do Amidongada, está do parabéns o boy, sonoridade extremamente agradável, extremamente atual, aquilo que está a se consumir agora, bem produzido e está do parabéns o Teo Beats, sobretudo pela versatilidade, mostrar que está a jogar em todos os campos na melhor tranquilidade, está do parabéns o boy, e por outra questão, também novo, é um produtor da nova geração, já a produzir grandes instrumentais para grandes músicos, e está do parabéns, esse é um deles, estamos juntos, boy, continua a trabalhar, tens feito bem o teu trabalho, e let's get em motherfucking papo, conto contigo para ouvirmos outros materiais extremamente pesados, porque já aprovou por a mais bem, porque está quente, então família, let's get em motherfucking papo, vamos aquilo que muito interessa os subscritores desse canal, e a minha em particular, que são as lines, família, vamos falar concretamente dos versos e rimas destaques, crrrrrr, e a família, let's get em motherfucking papo, e vamos então fazer análise dos versos e rimas destaques, e aqui, onde eu não gostei muito da performance do artista, já passo a explicar porquê, primeiro vou destacar aqui algumas linhas que achei interessantes, como por exemplo a do princípio que ele disse, bate-te, fura, censura, já estou a perder a minha compostura, bem pura, puto pro digital, já estou a perder a minha altura, porque é só uma doença, já curti bué, sobretudo aqui das rimas, o enquadramento da forma como ele colocou as rimas, bate-te, fura, censura, estou a perder a minha compostura, bem pura, puto pro digital, já estou a lembrar do produtora, já, minha altura, curti bué, da forma como ele encaixou aqui as rimas, do ponto de vista de sonoridade, já, dá sempre aquele ambiente extremamente agradável, e eu curti imenso, apesar de que, do ponto de vista de conteúdo, não senti tanto o conteúdo dessa linha, mas do ponto de vista de estrutura, ou seja, a estética da coisa, está extremamente vistada, parabéns ao artista por isso, outra linha que eu curti bué, que ele diz, mas jura, estou a por na parede, moldura, ainda na sequência daquele, ura, 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 e ainda nessa sequência, ele diz, mas jura, estou a por na parede, moldura, bebe, está no pau, tipo em manga madura, aqui consegui perceber que quando ele diz, bebe, está no pau, ou ele está a falar do pênis, né, e ele, quando ele diz, estou a por na parede, provavelmente está a pegar da metal e põe na parede, e aí, deve estar no pau, tipo manga madura, aqui a falar já da mangueira, e a curti bué, da analogia, a forma como o artista também estruturou aqui essa passagem, está fixe, está do parabéns por isso também, então, outra dica que ele colocou aqui, que é já uma cena que eu aponto como sendo algo não tão positivo, porque, do ponto de vista, a ideia que ele trouxe está fixe, mas a forma como ele transmitiu, não foi, tu também podes deixar aqui nos comentários a ideia sobre essa passagem, que ele diz aqui, eu estou na Globo a bater um novo recorde, mas não é de rap, é de rock no mercado, e, ah, eu consegui perceber a ideia que o Liga quis transmitir aqui, quando ele diz, eu estou na Globo, Globo, estação de televisão, a bater um novo recorde, recorde aqui, é um duplo sentido, aqui no sentido de que recorde estação de televisão, e também recorde como estatística, mais relacionada, por exemplo, a de esporto, e cenas do gênero, depois, quando ele conclui a frase, é aqui onde entra a confusão, que é uma cena que eu não gostei muito, quando ele diz que, eu estou na Globo a bater um novo recorde, mas não é de rap, é de rock no mercado, aqui a presença da palavra rock e mercado, consigo perceber que o Liga quis fazer aqui uma espécie de trocadilho com a palavra rock, né, e mercado, que é o mercado rock santeiro, no caso, uma referência que o Liga quis fazer aqui, mas acredito eu, num ponto de vista que foi infeliz, quando ele diz que, eu estou na Globo a bater um novo recorde, mas não é de rap, é de rock no mercado, sendo que ele não é um artista de rock, não pode estar a bater um recorde de rock no mercado, não sei se vocês conseguiram perceber, eu vou explicar outra vez, é o Donald Globo a bater um novo recorde, mas não é de rap, é de rock no mercado, ou seja, ele não está a bater um recorde de rap, está a bater um recorde de rock, e eu acho que está errado, porque ele não é um artista de rock, é um artista de rap, no caso, devia trocar, que seria assim, eu estou na Globo a bater um novo recorde, mas não é de rock, é de rap no mercado, e ainda assim, a ideia do que ele quis passar, que é o trocadilho ou a referência do mercado rock santero, e ainda assim, estaria bem patente, no meu ponto de vista, que eu acho que é um problema que os artistas, sobretudo a nova geração tem cometido o bué, naquilo que toca a duplos sentidos, a trocadilhos, mas sobre isso eu vou falar mais na análise geral, vamos dar sequência aqui a este material, e a uma outra line, que eu não gostei muito, porque aqui senti uma tentativa forçada do artista em criar uma espécie de duplo sentido, um trocadilho, quando ele diz, Felipe Scolari nunca passou na escola, mas como é que vão me dizer que joga bué, não consegui perceber qual foi o objetivo aqui do artista, será usar aqui o termo, a palavra Scolari, como sendo, já relacionado à escola, algo parecido, mas já, por isso é que eu disse que no ponto de vista é uma cena forçada, e ele diz que o Felipe Scolari nunca passou na escola, mas que escola, a escola de futebol, impossível, porque o Felipe Scolari foi jogador de futebol, foi um defesa, já não me lembro agora a equipa, e qual escola, a escola de treinador, e também não é, porque ele é treinador e passou numa formação de treinador, numa escola de praça de treinador, então não consegui perceber muito bem aqui qual foi a ideia que o artista quis transmitir, se tu conseguiste perceber, deixa ali nos comentários, mas no meu ponto de vista, encaro como sendo uma dica extremamente forçada, outra dica aqui que eu também achei um bocadinho, um bocadinho forçada, mas passa a fazer sentido, de alguma forma eu vou explicar qual é, quando ele diz, até o André Herreira, Merreira, aqui consegui perceber a ideia do artista em jogar com a sonância das palavras, aqui o Herreira, André Herreira com Merreira, exagera, depois ele diz assim, até o André Herreira, Merreira exagera e o Juan Mata, muita bufeiticeira, aqui a palavra Juan Mata é o nome do jogador, Juan Mata, acho que agora deve estar no Manchester United ainda, ou numa outra equipa já não me vem em mente, mas eu conheço o jogador, o Juan Mata, mas aqui a cena do Juan, no ponto de vista, só faz sentido, se esse Juan for um amigo, por exemplo, um amigo dele com esse nome, o André Herreira exagera e o Juan mata muita bufeiticeira, e acredito que se o nome Juan for o nome de um amigo dele, faz sentido, se for o Juan Mata, mata muita bufeiticeira, não sei onde é que o artista tirou essa informação, não sei onde é que ele foi buscar essa informação, mas é para se for verdade que o Juan mata o jogador, mata muita bufeiticeira, ok, mata muita bufeiticeira, muita bufeita, tá fecha, se for o Juan, um amigo dele, então aqui a palavra Mata passa a ter um duplo sentido, que tem o Mata, que é a linguagem normal, se assim podemos dizer, significa assassinar alguém, matar alguém, tirar a vida de alguém, e o Mata, na linguagem do Calão, ou seja, na linguagem da rua, mata muita bu, ou seja, mata, faz muito sexo, com muita bu, a batalha, muita bu, e há muitas babies por aí, fora as que vocês conseguirem mais ou menos perceber a ideia, então, deixem aí vossas opiniões também aqui nos comentários com relação a essas lines, que no âmbito de vista, passaram como linhas um bocadinho forçadas, tentativas um bocadinho forçadas do artista de procurar, é um duplo sentido, ou uma referência, ou ali algum trocadilho, deixem ali nos comentários também a vossa opinião. A família, essas para mim foram as lines que a mim mais chamaram a atenção, e você já sabe, as três também as tuas, deixem ali nos comentários, e juntos até podemos conversar sobre isso, e vamos então agora para a análise geral da música. E a família, let's get a motherfucking pop, e vamos então fazer aqui a análise geral dessa música, de um ponto de vista artista, o Amidongadas, é um artista extremamente duro, extremamente promissor, com muita habilidade, sobretudo do ponto de vista de skills, ou seja, habilidade, é um rapper extremamente habilidoso, é um rapper que faz muito recurso àquilo que é denominado por os americanos como wordplay, ou seja, jogo de palavras, niggas, tem muito jogo de palavras, mas é importante que se tenha muito cuidado com essa questão de jogo de palavras, com duplos sentidos, com trocadilhos, por quê? Porque, no meu ponto de vista, é aquilo que eu ouço de muitos artistas, que apreciam muito, que usam muito bem essa técnica, é que o duplo sentido não é um recurso que tu tens que usar para tirar o sentido lógico de uma frase, e até eu separei aqui uma frase de um réper que eu admiro bastante, aliás, separei aqui a frase de um réper que eu admiro bastante, que é o Hernando da Silva, em que ele diz, tem uma linha que ele diz assim, o rasta é fudido, não, Turem que ele estava criado, ele diz, o rasta é fudido, estás careca de saber, essa palavra tem um duplo sentido, ou seja, o rasta é fudido, no caso do ele, o rasta é fudido, ou seja, é um gajo mau, e tu estás careca de saber, a careca tem dois sentidos, que é o careca de um gajo que não tem cabelo, é careca, e o careca de saber que é farto de saber, ou seja, apesar de ter um duplo sentido, não perde a lógica, e é importante que o artista tenha muito cuidado ao fazer recurso a essas formas de transmitir a mensagem, muito usada atualmente, sobretudo até por gladiadores, ou seja, MCs de Batalha, RPL, em que muitos deles também usam muitas vezes o recurso, mas usam mal, ou seja, a frase, não tem que necessariamente perder a lógica, só porque tu estás a usar um duplo sentido, e é uma coisa que eu senti muito aqui nessa música quebrar, e é uma coisa que eu também sinto muito no próprio artista Iwami Dongadas, ou seja, ele rima, muitas das vezes só rima mesmo por rimar, é uma dica que tu depois vais ouvir, e depois tentas perceber o que é que o artista, na verdade, quis transmitir, e chega a sua conclusão que o artista não transmitiu essencialmente nada, a ideia passou, o skill passou, ficou bonito, esteticamente está bonito, mas daquilo que é o ponto de vista do conteúdo, o artista não conseguiu transmitir nada, então é um conselho que eu deixo aqui ao artista, e também aos ouvintes, fiquem atentos a esse pormenor, para ver se faz sentido aquilo que eu estou a dizer ou não, mas, de fazer também menção de que o videoclipe da música está fixe, o instrumental, é o instrumental extremamente duro do teu beat, e o single está ali, está disponível, o pessoal está a curtir, está a comentar, muitos são os comentários, como a o videoclipe não está bem produzido, ou seja, faltou mais produção, no ponto de vista o videoclipe está fixe, o que não teve muito bem ali a performance do artista, mas também já demos o desconto, porque cada artista é um artista, e artistas que tem uma característica muito própria de estar em videoclipes, e se calhar depende também, vai depender muito do tempo, até nos habituarmos àquilo que o artista consegue nos transmitir do ponto de vista visual. Então, família, let's get it, motherfuckin' papi, quebrar, é um single que, como também já fiz menção, tem muita similaridade do ponto de vista do conteúdo, com aquilo que são as músicas anteriores, ou os singles anteriores, como aula 1, 2, 3 e 4, e é outra questão também que eu gostaria daqui de realçar, não que seja uma situação referente ao artista Amidongadas, mas há outros artistas da nova escola que eu também vou apreciando muito, que é a questão mesmo da escrita, é importante que os artistas vão no estúdio com algo mesmo escrito, e muitos artistas da nova geração hoje em dia vão para o estúdio e simplesmente ligam o microfone, põem o instrumental e rimam, não que isso seja negativo, mas isso muitas das vezes faz com que, se tu não tens ao teu redor, pessoas que sejam muito atentas aquilo que tu estás a tentar transmitir, vai fazer com que muitos erros sejam transmitidos na tua, fiquem, fiquem patentes na tua mensagem, é importante mesmo, do ponto de vista, procurar o mesmo papel e a caneta e procurar escrever, porque eu acredito que o raciocínio flui, flui de melhor forma, tu também ficas um bocadinho mais atento àquilo que escreveste, vais podendo fazer uma correçãozita ou ali, e quando fostes para o buf, ou seja, quando fostes para o estúdio gravar e a cena vai sair com a mensagem que tu querias transmitir, em termos de ideia, e seja em termos daquilo que é o conteúdo em si, porque muitas das vezes eu pude sentir nessa música do Wame, que a ideia do artista era boa, mas a forma como o artista transmitiu não foi tão boa assim, então família, ficamos por aqui, essa foi a análise geral em torno daquilo que é o novo single do rapper Wame Dongadas, tu também podes deixar ali nos comentários e aqui na descrição, estão os números da maior e melhor universaria do país, falo concretamente da universaria Império, das joias, os números estão ali, tu queres comprar, tu queres vender, os melhores preços da cidade, atenção, que isso é o mais importante e é o diferencial da universaria Império, das joias com outras universarias da cidade e do país, são os preços, acreditas tu que podes casar, por exemplo, com um anel a partir de um preço de 25 mil quanzas, só na universaria Império, das joias, então família, os números estão aqui na descrição, liga e faz o teu deal, a tua maneira e nós estamos juntos, até a próxima análise e reação, eu sou o vosso romboi na moto, tô com o meu chapéu, sinto-me quente, sinto-me fresco e é assim que eu saio, xaralto, meu romboi da vida, o jacaré é mais perigoso do rio quanzas, vocês já sabem, e eu aqui, o vosso romboi na motoninha, extremamente duro, bateu o ano, 505 e 84, teve cabo, 505 desse TV, todos os domingos 20 e 30, 2 contra 1, na TV, vida TV, scrrrr. Império das joias, temos para si alianças a partir de 25 mil quanzas, isso mesmo, 25 mil quanzas, gravamos o seu nome e data de borla com direito a 7 anos de assistência técnica, vendemos dos mais variados artigos de ouro e prata, desde pulseiras, fios personalizados, brincos, anéis de noivado e outros, e compramos todo o tipo de ouro, danificado, velho ou em perfeito estado, em Luanda estamos localizados no Martes de Kifangon, do Rua 8 da Mesquita e na Gamec no Glory Center, por trás do nosso centro, contacto 995-338802 ou 942-995614, Império das Joias.